A nossa chave foi muito disputada até um determinado momento, depois Santos e Ponte mantiveram a pontuação e merecidamente chegaram e agora passarão a ir por uma prova importante, até porque duas equipes que fizeram campanhas bem próximas e tiveram também um crescimento dentro do próprio campeonato. Agora você chega numa reta final que a derrota pode custar uma desclassificação, então a gente tem que entrar mais ligado, mais incisivo, para que a gente possa chegar no objetivo que a gente quer. O Romero conquistou isso, fazendo bons jogos, fazendo bons clássicos contra Santos e Palmeiras e domingo o Romero inicia o jogo. O Meia Cueva teve uma lesão confirmada, um edema na coxa esquerda também, um estiramento de grau leve, mas ao que tudo indica vai deixar o atleta de fora das duas partidas das quartas de final do campeonato paulista, e pelo menos em uma das partidas da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Tchau! Tchau!